Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Tom Gaines. Estou ensinando aqui o episódio número 6 da nossa série do Fazendeiro Milionário. Vamos que vamos galera, vocês podem perceber que eu comprei uma colheitadeira nova, é uma Márcia e Ferguson a 7347S, ela ainda não é uma máquina de rotor, é uma máquina de cilindros, eu acho que são 6 sacapalhas aqui, eu não consigo enxergar e eu também não fui buscar dados técnicos dela, nem nada do tipo, mas ela aguenta uma plataforminha ali de 25 pés tranquilo da Márcia e estamos com essa plataforma aqui de milho, ela também faz a colheita de girassol que a gente vai estar colhendo agora, se eu não me engano, de 8 ou 9 linhas. Vamos lá cara, vamos dar partida na máquina. Aí, beleza, deixou entrar bonitinho ali na roça ali para estar colhendo corretamente, né cara? Eu gostei muito do Farming 17 agora porque as animações da plataforma agora estão funcionando, dá só uma olhada, está funcionando a esteirinha ali bonitinho, está funcionando as tesourinhas de corte aqui de baixo que não vai dar para ver por aqui, deixa eu descer da colhedeira, eu acho que dá para ver cara, o Dura que essa plataforma fica muito baixo e olha que ela está baixa, ela já está alta, né? Bom, não vai dar para ver ali, mas se eu pegar outra máquina vocês vão reparar aqui, ficou bem bacana mesmo, está com várias animações e eu também estou afim de comprar a colheita, a plataforma própria de colher girassol, cara, para ver se vai ter alguma mudança de animação, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que deve ter alguma mudança de animação, cara, nunca vi uma colheita de girassol em áreas do tipo, mas eu sei que dá para colher girassol também com a plataforma de milho do mesmo jeito que a gente está fazendo, não sei se o aproveitamento é o mesmo, se tem perda, alguma coisa do tipo, você pode ver que aqui ficou umas falhas no plantio, cara, não sei porquê, foi uma plantadeira nova que eu comprei ali, começou a dar falha, eu também estou com bastante dinheiro, comprei essa colheideira aqui porque eu fiz bastante missão, galera, então missão dá bastante dinheiro aqui no farming 17, cara, a melhor coisa para ganhar dinheiro aqui é fazer missão, só dá para fazer no modo single player, infelizmente, né? Mas vamos lá, cara, vamos continuar a colheita aqui, bem bonito, mano, está show de bola, olha aqui que legal que fica as animações aqui da colheideira jogando girassol fora, não fica tão bonito, aliás, nunca vi uma colheita de girassol para falar a verdade, mas imagina que não fique daquele jeito ali, mas ficou bem legal, cara, que os caras do farming agora conseguiram arrumar o tamanho do bico com a distância da linha bonitinho aqui, então, ou seja, ficou certinho, ficou correto aqui agora, agora eu gostei, mano, ficou show de bola, mano, eu quero fazer o teste da plataforma girassol, vamos ver se a gente junta dinheiro, fui levantar a plataforma aqui, selecionei a função errada, selecionei a colheideira. É, a girassol também está com demanda aqui, isso é bom, mano, a gente vai estar conseguindo fazer uma grana boa agora, levantar bastante dinheiro aí, porque eu vou estar trocando os tratores, nossos tratores já estão com um custo de manutenção muito elevado e não está compensando manter eles, cara, vou ter que trocar primeiro os dois tratores da Casey ali, que estão bem baqueados, já estão bem velhinhos, vou estar fazendo a troca deles, um deles eu acho que eu vou trocar ainda por um trator menor, um trator de menor porte, ou já não sei se eu pego um trator de grande porte, logo não sei o que eu vou fazer, mas eu estou afim de pegar um trator da Valtra, cara, eu quero testar um trator da Valtra. Aí o outro provavelmente eu vou trocar em um Macei, vou pegar um Macei um pouco menor, apenas para pulverizar e tudo mais. Eu acho que eu vou estar comprando outro pulverizador também, mas aí já vai muito dinheiro, eu vou fazer mais algumas missões aqui para ganhar uma grana, procurar as pepidas de ouro também, que dá bastante dinheiro, dá um milhão de dinheiro, cara, e compensa, mano. Aí já ajuda pra caramba, gente, cara, a gente já vai ficar milionário e tudo mais. Consegui dar um up legal na fazenda. Eu também estou afim de comprar novos terrenos, aí a gente está com o quê? Só com esses três terrenos iniciais, mas primeiro eu vou trocar o trator, dar uma renovada no maquinário aqui, depois que eu trocar o trator eu vou comprar outro terreno, né? Eu não sei qual terreno eu vou pegar, deixa eu ver aqui no mapa. Terreninho mais ou menos, deixa eu colocar a colhedeira aqui no H. Então, eu estou estudando em pegar o 23 ou o 22, cara, eu estou trabalhando bastante para aquele cara lá, então eu estou com um preço bem bacana já com eles, meu. Eu acho que está compensando já da investida ali, não está muito bom. Para isso, foi a impressão, mesmo o mancho da colhedeira mexeu, não, não mexeu não, foi a câmera mesmo. Eu mudei o ângulo de visão aqui também, eu aumentei, deixei no máximo. Não sei o que vocês acharam aqui, mas até que eu gostei um pouco, cara. Não achei tão ruim assim, não. Comenta aí o que vocês acharam, se quer que eu reduza ele ou algo mais. A galera também pediu bastante para eu remover essas árvores aqui, está juntando os campos, galera. Eu não sei se eu vou fazer isso, cara. Eu gosto, na verdade, de deixar bonitinho assim. Eu acho que se eu remover não vai dar muito certo também, porque tem aquela pedra, tem esse coxo aqui. Não vai ficar muito legal. Eu acho que um campo bom de se juntar era o 5 com o 9 ali, mais ou menos. Dá para juntar o 30 com o 29, o 27 com o 28, o 29 com o 28, etc. Eu também quero mexer muito com animais, cara. Eu já comprei um porquinho, só que eu comprei só um porquinho. Dá só uma olhada nele aqui. Deixa eu ver se ele está solitário lá. Acho que a produção dele deve estar em zero também, que só tem um, né? Aqui, um porquinho, produtividade zero. Eu coloquei milho lá para ele apenas, mas parece que tem que colocar água, tem que colocar palha, trigo, cevada e tudo mais, mano. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Vamos ver. Tem que colocar batata e beterraba. Acho que a batata e a beterraba a gente já começa com um pouco estocado. Ou não? Deixa eu ver se a gente já começa com um pouco estocado. Eu acho que não começa mais. Não, não começa mais. A gente vai ter que estar plantando batata e beterraba, cara. Só que acho que vai ter que dar uma melhorada no maquinário, né? Senão dá muito trabalho mexer com isso. Deixa eu vir aqui fazer a curva aqui de novo. Erguei a plataforma, senão a gente empena a plataforma e fica bonito, cara. Empenou a plataforma, já era. Perdeu a plataforma, cara. Tem Cristo que desempenha isso aqui. Aí é prejuízo, mano. Galera, então eu não sei se eu vou conseguir dar conta de ficar postando dois vídeos por dia de farming aí. Porque eu gosto de publicar outros games. Então, espera um pouco aí, mano. Que provavelmente eu... Acho que semana que vem eu já vou estar começando a publicar um vídeo de farming e um vídeo de outro game aí. Provavelmente The Forest, Eurotrunk e dar uma variada aí no canal. Eu não vou postar só de farming, cara. Porque senão também a gente atrai um público muito específico, sabe? Um público apenas de farming. Eu não quero apenas isso, cara. Eu gosto de, como diz o nome do canal, Total Games. Eu gosto de trazer vários tipos de jogos. Eu também não estou jogando mais PB, que deu problema lá, né? Cara, eu tive problema com a Game 7 e tudo mais. Eu fiquei meio puto. Então, eu estou esperando a gente chegar nos 5 mil inscritos aí. Para a gente estar pegando parceria com o game e quem sabe voltando a jogar aí, né? Então, aguarde, né? Assim que a gente pegar parceria com o game também vai dar dano para fazer live, sortear, pins e tudo mais. E a gente também está fazendo live no outro canal, galera. Eu tomei strike nesse canal aqui, então eu não posso fazer live até janeiro. Mas até que eu gostei disso, cara, de não fazer mais live nesse canal. Porque eu dei uma organizada nele, sabe? A gente postou apenas vídeos e gameplays aqui e tudo mais. E a gente está postando apenas live lá no outro. Aí ficou bem organizadinho até, cara. Gostei. Gostei disso. Só não gostei de ter levado strike, mano. Se não tivesse levado strike era melhor, né? A gente podia fazer uma live ou outra aqui de vez em quando. Mas sempre que tiver live lá no outro canal, eu aviso vocês por aqui. Que é assim que funciona a parada, né? Vamos lá, cara. Nossa, a colheitadeira não encheu ainda. Está aqui em 60%, mais ou menos. O granileiro dela é razoavelmente grande. Cabe o quê? 8 mil litros? Galera, quando dá umas travadinhas assim, é porque eu estou aberto no multiplayer aqui. Então o que acontece? Ele fica dando autosave. Eu deixei no autosave ligado, né? Vai que eu esqueço de salvar alguma coisa. Aí sempre o meu farming, às vezes, dava umas crachadas, alguma coisa. Eu falei, ah, vou abrir no multiplayer e deixar o jogo lá no autosave, né, mano? Mais seguro e tudo mais. Também aumentei a resolução do jogo, cara. Eu botei no ultra aqui, no ultra, 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 fucking ultra. E descobri que o jogo ficou muito, mas muito mais pesado que o farming 15. Por que ficou mais pesado, cara? No farming 15, o uso de placa de vídeo meu era 20% e no farming 17, sobriu pra 100%. Só que eu coloco no ultra, do ultra, do ultra, do ultra aqui. Tipo, customizado e tudo mais. No info HD, ele fica rodando a 40 FPS, mais ou menos. Então, ou seja, está muito mais pesado que o farming 15. Apesar que minha placa de vídeo, coitadinha, já está ficando bem velhinha já, mano. Eu comprei ela, o que, foi em 2014? Acho que nem em 2014, foi, deve ter sido em 2013, 2013, 2014, cara. Acho que foi em 2013, pra falar a verdade. Foi bem, mais ou menos, quando ela lançou. Ou seja, já está antiguinha, já está bem ultrapassada. Aí, ano que vem, a gente já vai estar fazendo a troca dela. Deu uma melhorada na qualidade do vídeo aqui e tudo mais, cara. E nas férias, galera, eu vou deixar bastante vídeo aí pra vocês. Eu vou ter que gravar pra caralho e deixar um monte de vídeo programado aí. Porque eu vou viajar nas férias, mano. Não nas férias inteiras, mas em boa parte. E se eu for pra fazendo, o que eu acho muito difícil de eu ir pra fazendo. Que eu não vou pisar lá naquela porra tão cedo. Porque eu estou pistola pra caralho. Eu trago alguns vlogs pra vocês. Mas caso não vá pra lá, sei lá, que a gente pode estar inventando alguma coisa aí. Um vlog, um pedaço das minhas férias. O que eu acho que não vai rolar. Mas quem sabe, quem sabe dá. Quem sabe dá, né? Vamos lá. A gente tem que colher o que aqui ainda mais, cara? A gente tem milho ali pra colher. A gente acha que tem cevada. Se não for cevada, é trigo? Mentira, é soja, galera. Soja, soja, soja. Agora eu que lembrei. A gente plantou soja, cara. Eu estou plantando bastante soja. Porque a soja, ela tem um preço elevado, cara. Então, está me ajudando pra caramba aqui. É o que está sustentando a gente. Eu colho soja, estoco ela um pouquinho. Deixo ela aí estocada. Espero subir o preço. Na hora que sobe o preço lá no trem, vai pra mais ou menos R$1.600. Aí eu vendo ela, mano. Que aí faz bastante dinheiro. Deixa eu entrar aqui e tirar um... Deixar um talhão aqui no meio, cara. Aliás, até na vida real eu gosto de colher assim, cara. Eu gosto de separar em dois talhões, mano. Fica melhor. A gente fica manobrando um pouco menos a máquina. Só que ela anda mais, né? Então, no final das contas, gasta lá 10 litros de combustível a mais. Mas não tem tanto problema, né? Pelo menos o tempo psicológico que você economiza é maior. Fora que também você consegue sempre com um lado com o chupinho aberto, né, mano? Então, se precisar vir uma bazooka, alguma coisa do tipo, você não precisa sair da roça e fazer aquele rolê todo. Dá a volta, o caralho, a 4, né? Vai mais rápido. O cara consegue ir te acompanhando. Bom, a gente está chegando lá no final. Já falta o quê? 7% na colhadeira. Será que vai dar pra gente chegar? Acho que dá. Dá sim, dá sim. É, é engraçado que na vida real eu quero sair porque é aquele pensamento, né? Puta, dá? Não, não, não pode dar. Se não der eu vou ganhar mais. Fica aquela duvidazinha, mano. Ih, caramba, velho. 97. E eu acho que nós vamos ter que amassar um pouquinho de girassol que não vai dar não, hein? Nossa, se der vai ser bem na trave, cara. Aí, nossa, deu na trave, mano. 99%. Já deixou? Deixa eu abrir o tubo de descarga aqui que a gente já vai ir ali descarregar nos nossos carretões. Eu vou também estar comprando um caminhão daqui a pouco, cara, porque o caminhão já está começando a fazer falta aqui. Está na hora da gente adquirir um caminhão já. Está quase cheio. Vai, vai, vai. Mais um pouquinho encheu. Vamos lá. Deixa eu ir lá descarregar agora. Mas bom, rapaziada. Então é isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa série aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. Fui.